Que bom, Andemar, nós estarem aqui presentes, né, para trazer uma notícia tão boa. Tão importante. Que era uma luta de Lagoa Vermelha, da rede, de várias entidades e da administração. E hoje já temos com dias marcados para inaugurar o CREAS. Já tem até data para a inauguração do CREAS. É, o dia 22, às 9 horas, né, da manhã. E a gente quer convidar a população, quiser prestigiar a inauguração. Nós estaremos lá, esperando as pessoas, para mostrar o que a gente fez e conseguiu fazer. Porque foi uma luta muito árida, mas conseguimos vencer. Verdade. Genair, está chegando o dia da inauguração, né? E o CREAS veio a preencher uma grande lacuna aí, na área social do município. Isso mesmo, Andemar. Quero dar o meu bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Bom dia ao nosso secretário, né? Seja bem-vindo. É uma satisfação, né, Andemar, a gente poder falar do serviço e dos nossos serviços de assistência social. E falar do Centro da Reverência Especializado de Assistência Social é uma satisfação muito grande. Porque a gente está muito feliz mesmo em poder implantar esse serviço tão necessário no nosso município. Porque há um bom tempo, um longo tempo, já vamos dizer, a gente está buscando, né, a implantação desse serviço. Então, isso é muito bom. Como o secretário falou, já temos data, já temos horário para a inauguração. Isso é muito importante. Exatamente. Exatamente. E aí Obrigado.